E aí galera, olha eu aí de novo aí mais uma vez aí pra compartilhar uma das experiências aqui que eu realizo em casa com as minhas aves Pode ser que ajude alguém novamente, hoje eu vou falar a respeito da farinhada, tá? O jeito que você pode servir ela pro pássaro, que tem pássaro que não pega ela, até mesmo pra fêmea que tá criando de filhote é muito boa a farinhada Aí eu vou mostrar na prática pra vocês aí como que a gente pode fazer, tá? Pra ajudar no pássaro aí, na alimentação dele, tá bom? E antes de mais nada, agradecer aí o pessoal, o carinho que tem por mim, agradecer o respeito que as pessoas criaram por mim aí Fico muito feliz, é muito gratificante receber as mensagens que me mandam aí diariamente aí, falando que deu certo Que tirou filhote graças às minhas dicas, que o passarinho se deu bem no torneio Fico muito contente de tá ajudando várias pessoas aí do Brasil afora, tá? Fiz vários amigos aí, é, que eu converso aí praticamente semana toda aí, o ano inteiro Tuca do Rio de Janeiro, Vagnão, Santa Catarina Aproveitar e mandar um abraço pros amigos dessas pessoas aí, exemplo do Tuca aí, ó Danilo de BH, Danilo Coleiro Toretto, um abraço aí pessoal de Minas aí Pessoal de Santa Catarina, de vários lugares aí, até do Amazonas eu recebo mensagem Espírito Santo, Natal, o que mais? Bahia Gente, é infinito aí, se eu ficar falando isso aí, eu vou falar o dia inteiro, tá? Só tenho mesmo a agradecer o carinho, o respeito das pessoas Lembrando aí, quem quiser me adicionar no Facebook, tá lá, site do Passarinheiro, tá? Tem a loja virtual também, site do passarinheiro.com.br Se vocês gostarem desse vídeo, compartilhem, dê um like aí, que isso aí ajuda bastante E se inscrevam no canal, as novas pessoas que vão ver os meus vídeos aí Que isso aí vai me ajudar cada vez mais a fazer esse tipo de vídeo aqui, ó Explicando, incentivando E esse vídeo de hoje também espero que seja também de, como eu falo, de um incentivo É o pessoal que tá começando a criação aí Às vezes o pessoal já gosta, já tá no hobby, mas não tirou filhote Vocês vão ver na prática aí que é bacana, vale a pena Tá? Vamos pra outra parte agora, que é a da farinhada Bom, galera, como falei agora há pouco aí Tá aqui a farinhada, tá? O que que eu faço? Só pra vocês entenderem Eu pego vários tipos de farinhada CC2030, Dalcon, Anotrópica E misturo ela, faço uma salada de farinhada Aqui, só que acontece, muito passarinho não pega Porque ela é seca, tá vendo? Tem muito passarinho que não gosta de coisa seca Então qual que é o segredo aqui? A gente pega um ovo Um ovo cozido, certo? Quebrou a pontinha aqui Mas dá pra fazer aqui Uma peneira Não muito fina, também não muito larga E vou mostrar pra vocês o processo aqui Coloco o ovo aqui na peneira, no potinho E vou peneirá-lo ele, na farinhada, tá? Quanto mais cozido o ovo, melhor vai ser sua farinhada, tá? Fica a dica aí, galera Entendeu? Farinhada ajuda muito Principalmente quem é a fêmea que tá com filhote Farinhada, todo mundo conhece aí Sabe que ela tem um valor nutritivo muito rico Em vários tipos Sementes Vitaminas aí Tem ovo, casca de ovo Tem mel Aveia É muito nutritivo mesmo, entendeu? Vamos fazendo aqui É bem rápido Já o ovo já tá acabando na peneira aqui Fica um pouquinho na peneira aqui E você só passa a colher aqui Entendeu? Galera, eu fiz um teste Isso aí é coisa que eu fiz aqui, tá? Fiz um teste com dois ovos O ovo caipira é aquele ovo de Ovo branco, né? O de granja, né? Por incrível que pareça O ovo branco tem uma aceitação melhor Pela ave Entendeu? O porquê disso Ah, detalhe, ó Tô com o garfo aqui agora, tá? Peguei um garfo aqui agora Pra gente mexer A farinhada Lembrando aí Quem quiser perguntar alguma coisa Adiciona lá na página do Face Que lá dá pra gente Dar uma atenção melhor lá Entendeu? Bom, vocês viram a farinhada seca Certo? Agora ela aqui, ó Ficou mais úmida Tá vendo? Olha como que ela fica A diferença, a textura Entendeu? Ela não pode ficar muito papa Tá vendo? Muito papa É difícil o passarinho pegar também Então por isso que eu uso o garfo aqui Pra ir quebrando ela também Pra manter ela na farinhada aí Na farinha mesmo Entendeu? Então galera O processo de preparação dela aqui, ó Deu pra vocês acompanhar Agora Eu vou pra outra fase Que é Que é dar ela pra fêmea Entendeu? Além pra fêmea Eu dou pra outros pássaros também Um detalhe bacana Aqui, uma dica aqui É que você pode usar ela Pra vários Pra um fim específico Por exemplo Minha fêmea tá com filhote Então eu coloco aqui Um Nalit Baby Coloco um CC Albim Na época de reprodução Eu faço a mesma coisa Só que eu acrescento um Fertivit Entendeu? Pra manutenção Eu dou farinhada comum mesmo Sem nada Só o ovo mesmo Pra passarinho que não pega Então fica esses macetes aí também Tá? Pra você Dependendo da finalidade Que você quer Você pode acrescentar Alguma coisa nela aí Pra ajudar aí Beleza? Vamos lá pra outra parte agora Que eu vou mostrar A fêmea agora Como que é, ó A reação dela aqui Na farinhada Valeu? Bom galera Continuando aqui, ó Coloquei aqui, ó No porta-ovo Tá vendo aqui Farinhada Vou servir pra fêmea Ela tá no quartinho aqui Porque aqui nós já estamos entrando no outono Tá? Então aqui, ó Coloquei ela no quartinho Porque ela tá com o filhote dela lá Ela aqui, ó O filhote lá em cima Ela tenta cuidar lá Mas ele tá meio tímido ainda Então, ó Vou servir aqui pra vocês verem Como que é a reação dela Quando eu coloco a farinhada Ela é muito mansa Ela já tá acostumada comigo Então ela já vai vir na hora Ó lá Coloco Mal saio da Tirar a mão da gaiola Ela já vem comer Vira aí, pessoal Espero que tenham entendido aí Espero ajudar mais um pouco A galera Olha o filhotão lá Anilhado Já com cinco dias de vida Ele tá com mais dias já, né Ele tá com uns vinte e poucos dias Entendeu? Espero também sirva de incentivo aí Pessoal que tá começando aí Galera, isso aqui, ó Não tem um valor que pague isso, cara É muito gratificante Você poder tirar Seu filhote Entendeu? É bacana demais, galera Espero mais uma vez Ter ajudado vocês aí Um abraço a todos Se gostarem do vídeo Dê um like aí Compartilhem o link Com os amigos Se inscrevam no canal Tá? Vai lá no Facebook Site do Passarinheiro Dá uma olhada lá Visita a nossa loja Site do passarinheiro.com.br E vamos que vamos Fazer mais vídeos aí Compartilhando com vocês Cada vez mais Obrigado a todos aí, galera